Pessoal, dá uma olhadinha na sequência desse vídeo, a quantidade de comentários odiosos, raivosos, me cancelando, pura e simplesmente, porque eu convoquei o padre Júlio Lancelotti para vir à frente parlamentar de Defesa pelo Centro, a qual eu presido, para prestar esclarecimento sobre o trabalho que ele diz prestar na paróquia, aqui na região central, com pessoas em situação de rua, com o Cracuque. Está aprovada a convocação do padre Júlio Lancelotti. Como vocês podem ver, são pessoas com um coração muito bom, acusando, xingando, tudo isso, para evitar que o padre venha a prestar esclarecimentos. Sinto muito, pode chorar, pode espernear, o choro é livre, o padre vai ter que se explicar. Eu estou de saco cheio desse padre agir como se fosse alguém acima do bem e do mal. Na realidade, ele é uma pessoa que mantém as pessoas na situação de rua, você é de São Paulo. E isso tem que acabar, e vai acabar pelo nosso trabalho, com a nossa frente parlamentar, por isso eu conto com o seu apoio para desmascarar esse padre e, principalmente, acabar com o problema da Cracolã de São Paulo.